Hoje eu tô com um cara pesado aqui no Big TV, um dos pioneiros do nosso rap nacional mojiano, M-Rap Lococente, fundador e criador de um dos grupos mais pesados que tem em Mojitas Russos usando, e é o Tietê, Fissão Nuclear, tá comigo aqui. Ô, salve, salve, Mr. Big, pesadão, tamo junto. Naquele esquema, conta pra mim um pouquinho aí, da onde que veio o nome Fissão Nuclear, como que o grupo nasceu, como que você teve esse nome? Fissão Nuclear, cara, foi no começo, na nossa caminhada, em 97, era eu e o MEC, TJW já, e a banda chamava a SDP, a quadrilha, a gente chegou a fazer umas aberturas de facção, o Racionais, o Braço Cubão, ali no Mirambava e Suzano, e aí surgiu uma ideia do Brau, que cortou o Itaú, mano, que tá o Itaú, só um dos seis, mas vocês podiam trocar o nome e tal, e isso aqui, daí pegou eu e o MEC, né, mano, que é o ex-integrante do Fissão, e lá lá tá, o MEC, e chegamos a essa ideia, o MEC, pô, que tal o Fissão Nuclear, eu falei, pô, da hora. Como o Fissão Nuclear é o efeito da bomba, não, de explosão, a gente usou no sentido figurado, efeito revolução, informação, tamo junto. Naquele esquema, um dos grupos mais pesados que tem aqui, tem teu embojo das ruas, Suzano, Alt, ET, região, tudo, cara pesado aí, tá comigo, M-Rap, Lobocente, com o Mr. Big, Mr. Big, tamo junto. Tamo junto, é nóis, é nóis, sempre.